Estamos aqui com o Vaguinho Dias na coletiva de imprensa. Primeiramente, Vaguinho, mais uma derrota do Marcelo Dias, a terceira seguida, infelizmente. Queria, primeiramente, já para a gente iniciar, que tu avaliasse o desempenho da equipe, não como só o resultado, mas o desempenho de cada atleta hoje na partida desse domingo. Olha, é lógico que quando se perde da maneira que nós perdemos, para uma equipe que nesse momento estava se colocando no último na tabela, são um time de garotos, é lógico, está todo mundo revoltado e está triste. O nosso torcedor, a imprensa, eu, atletas, está todo mundo muito sentido. O desempenho foi muito abaixo, né? Você começa muito bem a partida com o pênalti a teu favor, você acaba perdendo, depois você acaba recuperando com o gol, você acaba tomando mais um gol de bola parada, mais uma situação que ela é treinada, e é uma situação que não existe tomar um gol daquela maneira. Você consegue reverter, você vai para o intervalo, cobra, mostra algumas coisas que estavam erradas, só que, infelizmente, acaba vindo algumas situações impossíveis em relação à contusão. Nós não tínhamos nenhum volante, tivemos que começar com o garoto, e o garoto sentiu com 15 minutos de jogo. Eu acabei jogando com o volante só, que era o Giba, e com dois meias, entrou o Klisman e o Juninho Tardelli. E naquele momento, ganhando o jogo por 2x1, eu tentei colocar toda uma situação da frente, para que a gente possa jogar com o Giba, com o Klisman, era o Jefferson Renan, com o Zé Eduardo e o Pofo. E eu coloquei ali, o que a turma acha que é de um zagueiro, mas ele já jogou de volante, o Silvio, para que tivéssemos um cabeça de área, com experiência, entrou o Vitor Guilherme com experiência, o Jefferson Renan com experiência, para que a gente pudesse dar tranquilidade naquele momento. E naquele instante ali, acabamos levando um outro gol, que foram falhas muito claras, nossa. Não pode, em dois lances de contra-ataque, nós ficarmos expostos de não deixar uma bola lá na frente, ser marcada, deixar o lançar. Perdemos na velocidade, eles fizeram um gol. E o último, uma bola que veio aqui para o lado esquerdo ofensivo deles, e nós não cobrimos do lado direito, isso é treinado, isso é passivo de erro, que não se pode cometer, os atletas sabem disso. Então, nesse momento, lógico, a gente está muito triste, muito chateado com o resultado, e principalmente o desempenho, que hoje foi muito abaixo de todos. É, Vaguinho, já emendando também no Jefferson Renan, antes da gente falar sobre cada jogador, o Jefferson Renan, o que aconteceu com ele? Que vinha pedindo para entrar lá na hora do aquecimento, ele pedia para entrar, mas na hora de entrar, quando entrou, o primeiro lance dele, que ele toca na bola, ele já sente a coxa direita e pede para sair. O que realmente aconteceu com o Jefferson Renan? Não estava pronto? Se ainda não tinha passado pela transição da departamento médico para o campo, o que aconteceu com o Jefferson Renan? Não, houve tudo, todos os protocolos foram feitos. O Jefferson Renan, ele só jogou o primeiro jogo, a Chapecoense, ele sentiu no treino, e até agora nós estamos aguardando ele. No meio da semana, nós pensávamos até iniciar o jogo com ele. Ele fez uma transição, nós achávamos que ele não ia suportar um jogo, então nós iniciamos, começar com o Alex Oliveira, e que ele entrasse no decorrer da partida. Como foi feito? Foi liberado do departamento médico, foi liberado pelo departamento da preparação física, fez a transição, o que me parece agora vai ser avaliado, que a contusão foi na mesma coxa, mas não a mesma contusão, foi uma outra. Então, talvez um desgaste do que ele tem e tudo mais, mas ele era a nossa esperança ali na frente, felizmente, ele entra e você tem que fazer a substituição. Já imbicando também nessa parte da parte ofensiva do Marcelo Dias, talvez o Vitor Guilherme, ele conseguiria fazer essa função que faria o Jefferson Renan, invertendo com o Felipe Santos, ou mantendo os dois no mesmo time? Eu fiz isso contra o Havaí. O Felipe Santos acabou indo para a segunda linha, perguntei se o Vitor consegue jogar lá na linha de frente, falou que não, então foi o que eu fiz lá. E hoje ali não tinha como fazer isso, porque eu tinha o Jefferson Renan, eu tinha o atacante da posição. Infelizmente não aconteceu, mas a sua pergunta respondendo, se eles são capazes, da maneira que o Felipe Santos jogou na linha de frente, tem condição sim. Lá em Florianópolis, diante do Havaí, nós tomamos dois gols no primeiro pau, dois gols de cabeça, e hoje aqui foi no segundo pau. Não está faltando alguma coisa para a zaga do Marcelo Dias? Não é para a zaga, porque ali nem foram os zagueiros os culpados novamente. Se vocês olharem bem ali, vocês vão ver que quem estava bloqueando era o menino que saiu, era o Zé Vitor. Ele estava com a pessoa, essa pessoa ele acabou saindo, e ele que cabeceou para dentro da área. E naquela bola, o Endel também estava ali, que é o lateral esquerdo, e o nosso volante. Eles perderam de cabeça, e quando perdeu que a bola voltou, aí sim, achou ali o rapaz que fez o gol. Mas não tenho dúvidas, falta de treinamento não é, a gente treina todas as jogadas, treino muito bolas paradas, tanto a ofensiva e a defensiva, só que esse é o terceiro gol consecutivo de bola parada. Então está errado. Na hora do pênalti, por que o Tardelli não bateu o pênalti? Porque nos treinamentos, quem vem batendo e treinando é o Povo e o Zé Eduardo. O Tardelli também bate, mas quem bate ali é o Zé Eduardo e depois o Povo. Muito obrigado. Vaguinho, já é imbicando também para o próximo desafio do Marcelo Dias, no próximo sábado contra o Nação. Um jogo dificílimo, onde o Nação empatou com o líder Figueirense ontem por 3x3, e hoje o Nação é uma equipe que vai brigar com o Marcelo Dias pela vaga na classificação. Queria que tu avaliasse a semana de trabalho que o Marcelo Dias vai ter e o que vai ser colocado em pauta nos treinos para melhorar o time do Marcelo Dias e também recompor o sistema defensivo que o que muitos vêm falando, a torcida vem reclamando, é um sistema defensivo que às vezes acaba falhando mais do que acertando. Queria saber a tua opinião sobre isso. Olha, o que nós temos que ter a consciência é que em termos de classificação ainda tem muita chance. Nós estamos em sexto colocado, nós estamos com seis pontos e quem está em quatro é o Havaí. Oi? Em quinto. Acho que nós estamos em sexto, o Havaí está à nossa frente. Com o João e Ville. Figueirense, Cílio Luz, concórdia Havaí e Marcelo Dias. Tá. E depois o João e Ville. Então nós estamos ainda numa situação em que nós temos condições de classificação. Depende somente de nós, mas não que se futebol que está sendo apresentado. Com esse nós não vamos conseguir classificação. Então, primeiro é a cobrança em cima dos atletas, é a cobrança do que a gente vem fazendo. E respeito à nação, a nação está num momento muito bom, tem um acesso, conseguiu agora trazer mais atletas, você vê os resultados dele têm sido bons, principalmente esse último. É uma equipe que está muito bem organizada, trouxeram mais jogadores, trouxeram o René também para ser um coordenador. Então, ou seja, eles estão se estruturando. Isso é um jogo dificílimo, porque eu também penso que essa vaga entre a Havaí, o próprio nação, e o Marcílio, que está em perto da quarta vaga. Então, nós estamos conscientes disso, mas o que nós não podemos é apresentar um futebol onde perdeu o equilíbrio emocional hoje. Todos os atletas se desequilibraram, não conseguiram mostrar o verdadeiro futebol individual de cada um. No coletivo foi horrível, parecia um time que não estava sendo treinado, foi uma coisa assim que, para eles, a cobrança, a situação deles entenderem que era obrigação de vencer, pesou muito. Então, agora nós temos que entendê-los, conversar, trabalhar, para tentar vencer fora de casa. Vaguinho, só finalizando, o que para o Vaguinho Dias é o principal ponto onde o Marcelo Dias precisa melhor para conseguir voltar o caminho das vitórias? Equilíbrio no meio campo para frente. Então, o que hoje vocês estão vendo que está estourando na zaga é a situação de meio campo, de falta de equilíbrio, de erro de passos, e deixarem umas bolas descobertas. Bola descoberta é quando o zagueiro acaba lançando e ninguém pressiona para ele não lançar. As duas bolas foram assim, os dois gols últimos. A primeira, onde nós não pegamos e foi nas costas do Luan. A segunda, onde a bola veio, o Jefinho não, ele sentiu e a bola parou, se vocês forem ver aí. E a bola veio desse lado e não houve o Wendel, a cobertura do outro lado, deixando o cara sozinho receber. Ali não pode. A bola veio do lado, ele tem que estar cobrindo o lado. Sabe disso, errou, erramos todos, mas são erros individuais. Meio campo, para o ataque, para não estourar na zaga. Não é problema só da zaga, não. Nós estamos com um problema que nós temos que corrigir, mas nesse momento nós perdemos todos os nossos volantes. Para outro jogo, o Felipe Manuel já pode voltar, tem experiência, tem uma condição melhor no meio, para a gente tentar equilibrar esse jogo e tentar vencer o Nação lá fora. Obrigado.